Troca de tiros, perseguição e morte numa avenida movimentada de São Paulo. Dois homens suspeitos de fugir num carro roubado foram perseguidos pela polícia desde a zona norte da cidade até baterem num outro veículo na zona leste, numa ponte que cruza Marginal Tietê. Segundo a polícia, após o acidente houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi atingido, pulou da ponte para tentar fugir e morreu no local. O outro foi preso em flagrante e levado para a delegacia.